E ela já se arrumou, melhor notificação lá no meu FaceTime Ela já sabia a hora que eu tô online Cada vez que eu tô com ela sempre quero mais, quero mais E ela já se arrumou, melhor notificação lá no meu FaceTime Ela já sabia a hora que eu tô online Cada vez que eu tô com ela sempre quero mais, quero mais Só fiquei um tempo fora, chamou saudade Ela veste pra dar mano ou eu de canale Uma mina que nem ela mano, nunca vi Ela já fica molhada quando fala meu nome Só de olhar essa mina já marcou Ela quer saber tudo que eu sou Isso é de verdade mano, tô Em outro mundo mano, ela se ligou Não é teste, eu só pulo com minha pitch no sucesso Ela tá de lingerie, sabe que é sexy Quando eu toco a minha track ela desce Não esquece Ela prefere, ela conta minhas notas na minha pochete Sabe que eu sou um japa pelo meu nome Ela sabe que sou foda pelo meu nome, pelo meu nome Melhor notificação lá no meu FaceTime Ela já sabia a hora que eu tô online Cada vez que eu tô com ela sempre quero mais, quero mais E ela já se arrumou, melhor notificação lá no meu FaceTime Ela já sabia a hora que eu tô online Cada vez que eu tô com ela sempre quero mais, quero mais Se ela tá em casa eu passo lá mais tarde Minha fica online na minha cama quer mais de verdade Cê curte minha vibe porque eu tenho o que eles nunca têm Quer um envolvido pra se sentir bem Falando no seu ouvido, putaria clássica, erótica Basica, curvas sinuosas e neuróticas Pra te fazer delirar, só eu que tenho dom E não adianta só ligar do FaceTime, não Sobe nesse som, desce que tá bom Ferve nesse trap, vai no chão Com a palma da mão no chão, meio vex Esfuma, sou lugar pra gente ficar Então desliga o celular pra ninguém ligar Bota aquela roupa que me deixa louco Senta, liga preta, vai na treta, se envolver de novo Quer ficar de noite e se deixar é o dia tudo Liga no meu FaceTime que eu volto de novo Melhor notificação lá no meu FaceTime Ela já sabia a hora que eu tô online Cada vez que eu tô com ela sempre quero mais, quero mais E ela já se arrumou Melhor notificação lá no meu FaceTime Ela já sabia a hora que eu tô online Cada vez que eu tô com ela sempre quero mais, quero mais Mãe Mãe Liga retira Mãe 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 Canta